Aberturas de Ópera Aberturas de Ópera Vamos então começar com a Cavalaria Ligeira. O título, muito famoso, mas esta opereta ficou um pouco esquecida do compositor François von Suppe. Contudo, a sua abertura contraria este destino e faz parte do repertório de todas as orquestras da Europa. Data de 1866, o ano anterior à união da Áustria com a Hungria, num único império que durou até ao final da Primeira Grande Guerra. Nela se reflete o fascínio que os austríacos nutriam pela cultura mais exótica dos vizinhos húngaros. Os temas militares... Aberturas de Ópera 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 Em 1829, o célebre Rossini assinou a sua última obra, chamada Guilherme Tell, que foi um êxito retumbante. Avivalmente, as aberturas de obra servem como uma apresentação resumida do drama que se vai ouvir, mas ao contrário do que normalmente acontece, a abertura de Guilherme Tell não é constituída por um conjunto destes pequenos temas da sua obra. A abertura de Guilherme Tell, que foi um êxito retumbante. A abertura de Guilherme Tell, que foi um êxito retumbante. A abertura de Guilherme Tell, que foi um êxito retumbante. Amém. 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 Amém.